Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui falar de alguns presentes de Natal, né, da Natura do Ciclo 18. Na verdade eu já falei, fiz dois vídeos falando de alguns presentes, só que esses aqui estão muito bacanas, assim que não pode deixar de passar eles, tá? Então pra você se preparar aí, fazer aquele Natalzão, né, aqueles presentes, ó, economizar e se programar aí, na verdade, né? Mas antes eu vou pedir pra você que ainda não é inscrito no canal, gosta de ir com Maria, gosta de se programar, saber novidades, lançamentos, tudo antecipadamente, se inscreva no canal, deixa aquele super like, porque ajuda muito e compartilha o vídeo, beleza? Bom gente, pra relembrar aqui, Ciclo 18 da Natura, tá? Ele vai do dia 12 do 11 até dia 2 do 12, ou seja, já tá bem próximo do Natal aí, então tem que se programar, já tem que comprar os kits, porque chega lá na frente lá, brasileiro deixa tudo pra última hora, mas chega lá na frente, acaba tudo, né? Então eu vou falar de alguns kits que eu achei muito, mas muito legal mesmo. E pra começar aqui, eu acho que a Natura simplesmente arrasou de novo, né? Que ela já trouxe o breu branco aí, e agora está vindo aí, então, o kit de pripioca, tá? Pra você que gosta do pripioca aí, que é relembrar daquele cheirinho nostálgico, né? Vem aí o kit de pripioca, tá? Vou falar do kit inteiro. Ele vai vir água de banho de 200ml, vai vir polpas de mão, vai vir o hidratante corporal, e vai vir a mais agora um sabonete que não vem de breu branco, tá? O kit inteiro de R$133,70 por R$99,90, uma economia de R$33,80. E melhor de tudo, nostalgia não tem preço. Gente, a Natura simplesmente está arrasando com essas voltas do chihaz aí, pripioca, o breu branco, maravilhoso mesmo. Pra você relembrar dos tempos, é que não volta mais uma verdade, né? Então é isso, se você não conhece a essência de pripioca, a Natura fala assim, ó. Uma combinação de notas amadeiradas e especiarias da pripioca, com a sensualidade de notas florais, tá? Então, você aí que gosta de pripioca, você vai conseguir relembrar do pripioca maravilhosamente. Então esse kit aí está sensacional, tá? Só faltou mesmo a colônia, mas dá pra relembrar muito bem com a água de banho, né? Bom, segundo kit que eu achei muito, mas muito legal mesmo, que eu com certeza vou pegar pra mim, que eu amei, amei essa bolsa, gente, é do Essencial Masculino, tá? Ele vem o Delperfana, vem o Delcorporal, vem o Balpas Barba, que eu não entendi por que vem isso, porque não vem a espuma de barbear ou gel de barba, né? E vem a bolsa de viagem, que na verdade é uma mala de viagem, né? Achei maravilhosa, bem estilosa mesmo, e eu já quero pra mim. O kit com a bolsa, tá? Vai estar de R$483,90 por R$279,90. Uma economia de R$204,00, ou seja, uma economia muito boa, presente maravilhoso aí pra cidade de Natal. E com certeza quem ganhar vai amar. Eu vou me dar esse presente. Adoro ele. Presente do Essencial exclusivo para as mulheres, tá? Tá muito legal também, e o preço está sensacional. A Natura está arrasando nos preços, tá? Vem o Delperfana, vem um hidratante de 125ml, e vem um sabonete líquido de 125ml. O melhor de tudo é o preço desse kit, que eu achei muito legal, tá? Tá de R$255,80 por R$149,90. Ou seja, não tá nem pagando o Essencial aí, que na verdade é R$196,00 o preço normal, né? Então o kit tá por R$149,90, é uma economia de R$105,90. Muito legal o kit mesmo. Pra você que gosta do Essencial exclusivo, arrasa, porque vai vir um hidratante, vai vir mais um sabonete líquido da mesma fragrância, tá? Então, muito show de bola mesmo. Outro, com certeza, vai ser um presentão do Natal, né? Vai ser o Essencial Mirra, que é o lançamento. Já falei deles no vídeo também, vou deixar aqui no box de informação dos vídeos que eu falei. Essencial Mirra, então, super lançamento para o Natal de 518, de R$196,00 por R$124,90, tá? Uma economia de R$71,10, uma super economia. Então, um lançamento, a Natura simplesmente arrasa nas promoções, né? Boticário aprende com a Natura. E isso aqui que é economia num lançamento, tá? Num presente, num lançamento. Então, R$20,00 não é. Então, Essencial Mirra, masculino e feminino aí, para Natal, com certeza vai ser um presentão. Principalmente porque tá sendo considerado o perfume de Jesus, né? Presentão lá do Mirra. E é isso, então. E pra acabar esse vídeo aqui, eu peguei também esse kit que eu achei bem legal, tá? Você que gosta do caiaque aí, vai ter o caiaque feminino, tá? O kit do caiaque feminino. Masculino eu não coloquei aqui porque eu achei ele muito parecido com o que vem agora. Eu pedia dos pais, se não me engano, que vem naquela caixona lá. Mas tá bem bonito também. Vou falar do feminino aqui. Vem a Colônia, vem o Body Sprash de 200ml. Esse Body Sprash aqui, eu achei a embalagem dele em risco ou cedeu e tal. Achei feia, não achei legal. Não sei. E vem o indotente corporal de 125ml. Então, a embalagem desse Body Sprash, que vocês não viram, é aquela embalagem antiga do todo dia. Que eu achava feinha. Agora tá bonito, parece uma bombadeira. Mas antigamente, a anterior, na verdade, achava feia. O kit todo tá de 200 reais e 70 centavos por 129,90. Tá bem legal. Tá só o preço do caiaque. Então, se você ganha o Body Sprash, você ganha o hidratante aí, tá? Uma economia de 70 reais e 80 centavos. Muito legal mesmo. A Natura arrasa nas promoções. Arrasa nos presentes. Principalmente esse presente do Essencial, que eu amei. Principalmente o presente do Priprioca, que voltou aí. Gente, Chihaz. Natura tá arrasando no final do ano, com certeza. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem, né? Antes de acabar o vídeo, quero mandar um super abraço. Que bom amigão aqui do canal, que é o Rodrigo Nascimento. Ele é de lá de Eldorado, do Carajas, do Pará, tá? Então, super abraço, Rodrigo. Gente, ele é conhecido como Homem Natura lá, porque ele sabe muito da Natura. Desde os tempos antigos. Então, eu troco uma ideia com ele aí. E quero mandar um super abraço também. Um super beijo pra todo mundo lá do Pará, então, que me assiste. Deixa aí nos comentários se você é do Pará, beleza? Então, é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem, né? Deixe o like no vídeo e curtir. Se ainda não me segue no Instagram, vou te assistir aqui no box de informação. É Silso Santos Anderlein Oficial. Segue lá. E comente aí, então, o que vocês acharam desses presentes, que eu simplesmente amei. Amo Natura, como sempre, né? E caso você queira comprar Natura com ótimos contos, entre aí no meu espaço digital, porque está tendo o mês do cliente lá. Então, não perca o mês do cliente, porque tem ofertas arrasadoras. Beleza? Está aqui no box de informação o link do meu espaço digital. Entra lá e aproveite. Então, é isso. Até a próxima, então. Tchau!